Eu vou até aí rapidinho Ei, você me esqueceu Mas são só 10 minutinhos Eu não tenho tolerância nenhuma Quem é você? E onde está? Sou o sol Hoje eu estou escondido atrás das nuvens Mas mesmo assim eu consigo emitir meus raios Capazes de te queimar e causar câncer Mas se você me usar direitinho vai evitar essas consequências Mas e onde eu posso te encontrar? Eu sou disponibilizado de graça pela empresa onde você trabalha Só você que não me notou ainda Assim que eu gosto Mas eu ainda estou com a manga longa Você não me olhou? Os raios não vão chegar até mim Você que pensa Vai, me usa logo É só você espalhar cerca de uma colher de sopa pelo rosto E três colheres de sopa pelo corpo Mas fazer isso todo dia é cansativo demais Ainda tem mais Você deve ir tocar a cada duas horas Assim que eu gosto Você poderia maneirar um pouquinho nesses raios Eu adoro fazer vítimas São quase 200 mil por ano Uhul! Tudo isso? Tá vendo só como eu sou importante? Pena que ninguém me dá bola Assim que eu gosto Certo? É só um pouco Eu vou deixar o próximo E aí Eu vou deixar o resto do rosto Eu vou deixar o resto do rosto Eu vou deixar o resto do rosto